Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super diferente que é indicando canais, isso mesmo Vou indicar aqui 5 canais, na verdade 6, porque tem um bônus 6 canais pra vocês que eu acho que vocês deveriam conhecer Que eu acho que deveriam sim ter mais reconhecimento, ter mais inscritos Mais pessoas acompanhando, porque fazem um conteúdo maravilhoso Dos canais que eu vou indicar aqui, gente, tá muito diversificado Tem todo tipo de conteúdo, então é pra todo tipo de gosto Eu espero muito que vocês gostem de conferir Diferente do que muita gente pensa, né, dessa rivalidade louca que existe aqui no nosso mundo Do Youtube, da blogosfera, enfim Pra mim tem espaço pra todo mundo na internet, tem público pra todo mundo E como diz minha melhor amiga, Simone Aline, hashtag Juntas somos melhores e somos mesmo Falando nisso, já vou deixar uma aspas aqui pra tu conhecer o canal da Simone Aline, tá? Vou deixar aqui no box de informações Ela diz que juntas somos melhores e nós somos mesmo Eu acho que se a gente pode ajudar o próximo, por que não, né? Então eu vim apresentar esses canais pra vocês e eu espero muito que vocês gostem Se gostarem do vídeo, não esquece do meu like, de se inscrever aqui no meu canal também, tá bom? Fazendo um favor, obrigada Se inscreve aqui Não deixa também de me acompanhar lá no meu Instagram Porque nosso vídeo tá ficando um amorzinho Eu tô fazendo com o maior carinho pra vocês Então se você ainda não me acompanha no Instagram Faça a nossa família crescer lá e comenta a hashtag Vim do Youtube, tá bom? Sem muita enrolação, vambora pro vídeo Bom, meus amores Não vai por ordem do canal que eu mais assisto Pro que eu menos assisto Nada disso Eu simplesmente separei os canais pra apresentar pra vocês, tá bom? O primeiro canal que eu vou falar pra vocês aqui Que eu assisto Que é ótimo E que merece sim ter mais inscritos É o canal da Caramelo Festas A Caramelo Festas é minha parceira Mas não é só por isso que eu tô indicando, gente Eu tô indicando de coração Porque o conteúdo do canal é maravilhoso Lá eles falam de culinária Então tem todo tipo de receita, gente De doce, a salgada Bolo que brilha no escuro É uma loucura Bacana pra quem trabalha com isso pra fora, né? E quer aprender um pouco mais Ou pra quem tipo eu Que só tem curiosidade E às vezes se arrisca na cozinha Fazer alguma coisa que eles ensinam O canal da Caramelo é maravilhoso Todos os canais eu vou deixar com o link Aqui no box de informações Pra que vocês possam conhecer, tá? Então o primeiro canal é da Caramelo Festas Se você for lá se inscrever Se inscreve Comenta a hashtag Vim da Cá Tá bom? Que eu faço questão de ir lá Conferir quem foi lá Se inscrever no canal Então conheçam o canal da Caramelo Festas Segundo canal que eu vou indicar pra vocês É de uma pessoa que eu admiro muito Muito mesmo Principalmente pela força de vontade Eu já falei isso pra ela E eu tô falando aqui em vídeo É o canal da Vaninha Que é o Rampa de Acesso A Vaninha é uma cadeirante Lá no canal dela Ela fala de tudo De beleza De cabelo Ela faz tag Mas ela também fala da dificuldade Que é ser um cadeirante Hoje Principalmente aqui no Brasil Onde a gente não tem recurso nenhum Pra isso, né? Então a Vaninha é uma guerreira Que eu admiro demais Leva a vida numa alegria Que você não faz nem ideia O canal dela é muito pra cima É muito alegre E ela trata da deficiência dela Com muita naturalidade Então conheçam o canal da Vaninha Maravilhoso E a Vaninha merece sim mais inscritos A Vaninha é uma pessoa super dedicada Que faz um conteúdo muito bacana Então passem lá no canal da Vaninha Que é o Rampa de Acesso Também comentem a hashtag Vim da cá Pra eu ficar sabendo quem foi lá Terceiro canal que eu vou indicar pra vocês É de uma cacheada maravilhosa Tenho certeza que quem tem cabelo ondulado Cacheado Vai amar o canal dela Que é o canal da Jaqueline Santos Né? A Jaque O canal dela é muito bacana Ela também dá dica de tudo Dá dica de maquiagem Mas fala principalmente de cabelo O cabelo da Jaque é um cacho maravilhoso E ela fala de vários produtos Ensina finalizações diferentes Tratamentos diferentes Enfim Eu tenho certeza que vocês vão amar Tá? Então passem no canal da Jaque Porque ela merece sim ser mais conhecida Tá bom? Vou deixar aqui no box de informações O link do canal dela Com o link do canal de todo mundo E se você é cacheada Meu amor Eu tenho certeza Que se tu ainda não conhece o canal da Jaque Tu vai amar conhecer Quarto canal É de uma menina que eu acompanho É... E eu acho os vídeos dela super bonitos Não só a imagem Mas é um vídeo super bem produzido O conteúdo é muito bacana Lá ela também fala de tudo De DIY A Comprinha do Saara Que é um dos vídeos que eu mais gosto de assistir no canal dela Porque ela dá dicas ótimas aqui do Saara Enfim, gente É um canal que eu acompanho Que eu gosto muito Que é o canal da Daiane Nascimento Eu gosto muito do canal dela Ela é muito caprichosa nas coisinhas que ela faz Tudo que ela faz ela tem muito capricho Ela faz looks no provador também Que eu assisto pra ir comprar E eu acho que sim O canal da Daiane merece mais reconhecimento Mais inscritos também E eu espero sinceramente que vocês passem lá pra conhecer Também vai estar aqui no link No box de informações Quinto canal O quinto canal que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou apresentar pra vocês É o canal da Aline Prado Minha amiga linda A Aline tem um canal aqui no Youtube Não faz muito tempo A Aline foi repórter do video show Durante muito tempo Fez televisão durante muito tempo E aí agora ela tá assim migrando aqui Pra nossa Youtube-sfera Youtube-sfera Pro nosso mundo do Youtube A Aline tá migrando pra esse mundo do Youtube agora E ela tem um canal aqui no Youtube Chamado Na Cachola A Aline também faz conteúdos maravilhosos É uma pessoa super, super culta Assim, um modo de falar diferente Gente, vocês precisam acompanhar o canal da Aline Sério Eu fico boba vendo ela falar Ela é uma pessoa muito decidida Muito empoderada Então acompanha Ela também fala da transição capilar dela Do cabelo crespo, ondulado, cacheado Ela fala de toda essa parte de cabelo Dá dicas ótimas no canal dela Então passem no canal da Aline Conheçam que eu tenho certeza Que você vai se inscrever e vai amar E sexto canal, gente Porque eu falei pra vocês Que eu não consegui separar só 5 canais No sexto canal Eu vou falar pra vocês Do canal da Gabi Nascimento Que é a minha esteticista linda Que eu amo Lá da clínica Madonna Clinique Onde eu faço meus tratamentos estéticos E de tanta gente falar lá na clínica A Gabi criou um canal aqui no Youtube Onde ela compartilha várias dicas com vocês Vlogs maneiríssimos que ela faz Então conheçam o canal da Gabi Também é um nenenzinho aqui no Youtube Começou faz um pouquinho tempo Mas é um canal muito bacana Que eu tenho certeza que vai crescer muito E se inscrever no canal da Gabi também Pra acompanhar os conteúdos que ela faz por lá Tá bom? Não esquece de passar lá também Deixar a hashtag Vim da cá Bom, meus amores Agora me contem Depois de indicar tantos canais maravilhosos Eu quero saber se vocês vão lá conferir Passem lá Vocês vão amar os conteúdos Se inscrevam nos canais, gente Dê like nos vídeos Isso pra gente é muito importante De verdade É a forma que o Youtube tende a entender Que vocês gostam do conteúdo E que vocês querem continuar recebendo Esse tipo de conteúdo Então não só aqui no canal Mas em qualquer canal que você acompanhe De qualquer Youtuber Deixa sempre o seu like Comenta sempre alguma coisa Interaja com esse canal Pra que a gente também tenha um feedback de vocês Tá bom? Então vou esperar vocês lá nos outros canais também Pra ver quem vai lá se inscrever Um super beijo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo